Olá, é com grande alegria que eu venho aqui convidar vocês para participarem da nossa festa Nossa Senhora das Graças, que irá acontecer nos dias 27 e 28 de novembro em nossa comunidade. Queria convidar vocês também para rezarem agora comigo a novena dedicada à Nossa Senhora. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ato de Contrição Senhor meu Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, Criador e Redentor meu, por seres vós quem sois, sumamente bom e digno de ser amado sobre todas as coisas, e porque vos amo e estimo. Pesa-me, Senhor, por vos ter ofendido, e pesa-me também por ter perdido o céu e merecido o inferno, mas proponho firmemente, com o auxílio de vossa divina graça e pela poderosa intercessão de vossa Mãe Santíssima, emendar-me e nunca mais vos tornar a ofender, e esperar alcançar o perdão de minhas culpas, por vossa infinita misericórdia, assim seja. Oração Inicial Ó Virgem Imaculada, Nossa Senhora das Graças, foste na terra humilde criatura, a ponto de dizer a um anjo Gabriel, eis a escrava do Senhor. Mas perante Deus, foste exaltada e preferida entre todas as mulheres, para exercer a sublime dignidade de Mãe do Verbo Encarnado. Adore louvar o Altíssimo, que vos elevou a esta excelência dignidade, e vos preservou da culpa original. Quanto a mim, soberbo e carregado de pecado, sinto-me confundido e envergonhado perante vós. Entretanto, confiado na bondade e ternura do vosso coração imaculado e maternal, peço-os a lita de imitar a vossa humildade e participar da vossa caridade, a fim de viver unido pela graça ao vosso puríssimo Filho Jesus, para alcançar esta graça. Nesse momento, eu gostaria de convidar a se voltar para Nossa Senhora e fazer seus pedidos a ela, ela que é a Mãe das Graças. Quero com intenso afeto e filial devoção, saudar-vos com o Arcanjo Gabriel. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Quarto dia, segunda aparição. Estando Santa Catarina Labouré, em oração, a 27 de novembro de 1830, apareceu-lhe a Virgem Maria, formosíssima, esmagando a cabeça da serpente infernal. Nessa aparição, se vê seu desejo imenso de nos proteger sempre contra o inimigo de nossa salvação. Invoquemos a Imaculada Mãe, com confiança e amor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora das Graças, rogai por nós. Suplica final. Suplica final. Dignai-vos de apresentá-las ao vosso divino Filho e de as atender, se elas forem conforme a vontade divina e úteis às nossas almas. E depois de ter elevado a Deus, vossas mãos suplicantes, dirigias para nós e envolvê-nos com os raios de vossa graça, iluminando nossos espíritos e purificando nossos corações, a fim de que, conduzidos por vós, cheguemos um dia à bem-aventurança eterna. Amém. 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 Amém.